Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, faz o gagejei, faz parte. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E o tema da vez é um tema que eu tenho que elaborar, porque eu esqueci completamente que eu tinha elaborado a primeira vez, faz parte. Mas eu lembro que era uma coisa bem interessante de debater, está no título, que era estocrata intelectual. E a parte de entender esse tema num ângulo bastante abrangente, num sentido mais pragmático e sociológico, é bastante legal. Vamos começar pela parte de, digamos, o que diabos é o intelecto, não vamos começar pela parte política, vamos começar pela parte epistêmica. É muito complicado definir o que é o intelecto, né? O intelecto a gente entende ele como se fosse uma espécie de, como pode dizer? Realização ou materialização da luz, a luz como conhecimento, né? O conhecimento é o que? É o intelecto intelectualizando. Intelectualizando é compreendendo. Se você tem a ausência de intelecto, mesmo que a luz esteja ali, mesmo que a matéria esteja ali, ela não se materializa de verdade. É como se fosse uma entidade disforme. Como você tira o óculos? Quando você tira o óculos, você não enxerga, tipo, você tem uma prova de vista que nem eu. Tira o óculos, você não enxerga mais nada, fica borrado. Tudo é informe, disforme, sem contorno, sem realidade. Quando você coloca as lentes do intelecto, ou as lentes do óculos na sua, quase você tem problema de visão, né? Você foca, você enxerga, você vê o contorno, você vê o que é a identidade, você vê a forma, você vê a realidade, né? Então, o intelecto é aquilo que é uma lente para a realidade. Você existe, sem intelecto, como pessoa torpe, torpe, entorpecida, né? De anestesiada, de... Não é bem ignorância, mas é um grau de desconhecido, né? Desconhecimento. Desconhecimento é natural do seu próprio nascimento, do seu próprio gestação como ser humano, como entidade viva. Uma entidade viva, no caso, que acabou de desflorescer, de manifestar-se, né? E mesmo que ela tenha vontade, as vontades são instintivas, torpes, no sentido de entorpecidas, como eu tinha dito, né? Mas uma vontade instintiva, quando ela é compreendida, quando ela é conceituada, quando ela é clarificada, ela se torna intelectualizada. O problema da intelectualização aqui, né? Do fato de tornar as coisas claras, as coisas visíveis, as coisas corretas... Primeiro é que a lente do intelecto é uma lente entre lentes. Cada um usa um óculos diferente para entender o mundo, por assim dizer. Uma lente de leitura do mundo. Cada leitura é particular e cada leitura não é errada. Cada leitura, ela, de algum modo, intelectualiza, compreende e realiza o mundo. Então, temos infinitas lentes realizando infinitos mundos, infinitas realidades que coexistem. Em grande parte, coadunam, né? Se aglutinam e definem tendências. Umas tendências são mais ou menos semelhantes entre pessoas que têm as lentes biológicas ou existenciais mais próximas. No sentido mesmo, o corpo genético, né? Nosso corpo genético humano tem uma tendência de lente. E a nossa lente, ela não é igual, cada um tem a sua. Mas o foco dela, a qualidade da lente, o material que é feito... Não sei, estou teorizando sobre lentes e ótica aqui por tabela, né? Mas, de algum modo, a forma que ela materializa, né? Que é o conhecer, que é o iluminar, é próximo. É próximo ou ele finge que é próximo. Ele pode ser... Como posso dizer? Ele pode acreditar nas ilusões. Acreditar que existe semelhança entre as leituras, né? E o aristocrata? O aristocrata é alguém que tem poder intelectual. É aquele que está acima, intelectualmente falando. Mas, como eu disse, se todos temos lentes, e cada lente manifesta uma realidade, e cada realidade não é excluída, não é negativa, não é aniquilada, não pode ser jogada para fora, né? No sentido de descartada. Ela é real. A lente realiza a realidade. Então, a sua lente vê a realidade do seu ângulo. E seu ângulo, ele é o suficiente para você entender o mundo, né? Um ângulo mesmo que seja particular. E como os ângulos, eles se dialogam, né? Atritam, dialogam, interagem. Eles podem somar. Ou eles podem conflitar e segmentar, segregar. Segregar com preconceito também, né? O interessante é que é ver o aristocrata, que é o aristocrata aquele que... Ele é o que busca argumentar. E, de algum modo, manter a sua posição como a posição mais estável, a lente mais adequada, a melhor lente dentre as lentes, ou o melhor olhar dentre o olhar, ou a mais real e a mais acessível verdade daquele indivíduo que regulou a sua compreensão de realidade. Regulou mesmo. É como se fosse... É, digamos, tem a lente, né? Que você adquire e vai compreendendo os contornos. Só que essa lente, ela é uma lente que também é mutável, ela é variável. Ela é mutante, ela é dinâmica, né? Ela é no sentido de que ela pode ser inspirada, ela pode ser influenciada, ela pode ser alterada. Ela é alterada tanto pela sua mudança de perspectiva, quanto pela... Pela própria natureza que não mantém a perspectiva. A perspectiva sempre está tendo que se adaptar à própria transformação da realidade, né? A realidade não é uma coisa estática, não é um quadro numa parede. Ela é um filme. E o filme, ele move, é o quadro se movendo. E a realidade do quadro se movendo, ela exige que você constantemente adeque o seu intelecto para compreender aquilo que se move, para compreender aquilo que se transforma. E ao compreender aquilo que se transforma, você sempre está, de algum modo, adaptando as suas leituras. E como todos estão no mesmo... no mesmo, digamos... local de plateia, né? Na mesma arquibancada, por assim dizer. E presenciam a realidade interferindo e moldando a realidade ao presenciá-la, porque... não é uma interferência passiva. Toda vez que você observa o filme, que é ver a realidade, você, de algum modo, está interferindo no próprio filme. Você está direcionando a narrativa. Então, imagina uma plateia e um filme apresentando-se. E aí, a soma das vontades da plateia define o que o filme é. E ao mesmo tempo, a plateia debate, discute entre eles para interpretar aquilo que o filme está sendo, está acontecendo. Isso é o quê? É a interação no mundo. A interação com a realidade complexa que se transmite, se transforma e se transcorre. O transcorrer em si da realidade. Aí, nesse ponto, tem aquele que se eleva. Aquele que guia, que é o líder. Ele é o que diz ter a melhor visão, que enxerga melhor, que tem o melhor nome, que tem a melhor verdade. O aristocrata, da perspectiva mais clara, da perspectiva mais intelectual, é aquele que, de algum modo, se torna nome histórico. Ele propaga a melhor interpretação e a melhor interpretação é herdada pelas outras pessoas e modificada, também alterada, mas, ao mesmo tempo, respeitada. O aristocrata, ele vai transmitindo como se fosse alguém acima mesmo, um iluminado, né? Ou melhor. A aristocracia é o governo dos melhores. Então, o aristocrata é o melhor. O mais adequado no sentido de... de existência... Eu diria, existência política, existência humana, né? Existência plena. Social. Existência plena, social e intelectual. Tá? É... O mais capaz. Não um cérebro mais forte. Embora também encaixa a força com a força intelectual. Mas, aquele que é forte ao existir e compreender a realidade, as nuances, as complexidades e as dinâmicas. Ele, de algum modo, ele é mais adaptável, ele entende mais o fluxo e ele sobrevive. Esse é o aristocrata. O aristocrata é aquele que tem êxitos. Prosperidade, né? E a aristocracia é aqueles que concordam com o aristocrata ou que têm um mesmo tecido particular de concordância e, de algum modo, compartilham a lente. Compartilham a mesma perspectiva ou a perspectiva muito próxima, mesmo sendo um pouquinho diferente, cada um num ângulo. As semelhanças são mais fortes do que as diferenças, né? Nessa aristocracia coletiva. O aristocrata intelectual nada mais é, entrando que a visão que a gente adquire com uma visão mais correta da cultura. É tanto o padre, o monge, o iluminado, a gente chama essas pessoas de os guias, os líderes, né? Os sábios. Enquanto cientista, não é a mesma... Pode ser aquele que tem um foco mais na cultura imagética, na cultura narrativa, fictícia ou ficção em desdobramento de realidade, né? Que a realidade fictícia também é real. Ou aquele que é mais corpóreo ou mesmo científico no sentido de mundo, né? De matéria, de apego a recorrências, a causalidade e eventos causais. O que é interessantíssimo também, por sua conta, né? E aí, esse aristocrata de várias facetas, né? Depende do período histórico, depende de qual momento ali onde ele está inserido, de qual a cultura que ele tem ao redor, de como ele se destaca, de como ele sobrepõe ou se convence aos outros que ele, de fato, se eleva. Ele propaga a aristocracia deles. Por que eu falo essa aristocracia intelectual? Qual o mote do vídeo? Além de debater toda essa pegada de experiência, de realidade, de perspectiva daquele que toma consciência, toma ciência, ilumina e aí entende e compreende o que é a existência. É pelo ângulo muito simples. O aristocrata intelectual pode virar o oligarca intelectual ou seja a corrupção do dono da visão. E é muito comum, é muito quase inevitável, porque toda vez que você se torna o melhor ou os melhores ou os mais aceitos ou os vigentes, os adequados, a sua perspectiva ela limita. Limita o acesso à diversidade de outras perspectivas, limita as potências transformadoras. Ela tem uma tendência a engessar a pluralidade do filme que se transcorre na tela. Todos observam. E o aristocrata exerce essa autoridade de maneira paranoica. ele se torna oligarca. É inevitável. Ele exerce esse poder de maneira em apego. Ele cria um apego pela própria imagem que ele criou ao interpretar e ao compreender. A leitura dele é uma leitura que de algum modo o torna viciado. Todo aristocrata intelectual tem uma tendência normal, quase que por assim dizer natural, de entrar num paradigma de vício, de determinação, de crença mesmo. Ou, mesmo que seja um aristocrata da busca, da experiência, da experimentação, o método em si, ou mesmo a própria motivação em si de continuar sendo um cientista, pode ser um hábito corrente. Mesmo que não seja um dogma forte, porque tem toda uma metodologia de crítica e desenvolvimento plural, dinâmica, de perspectivas múltiplas, de observações que aceitam a diversidade de perspectivas, ou que mudam, mutam, mesmo mutando, mesmo variando, mesmo tendo várias e infinitas perspectivas, ainda sim tem algum tipo de base. A base sustenta a própria possibilidade científica, que é a própria possibilidade de consciência, que é a própria possibilidade de realidade. É a própria possibilidade de ser um aristocrata ou de ser intelectual. Então, para você ser um aristocrata intelectual, você precisa ter um conceito definido, tanto da aristocracia, que é o melhor, a visão mais adequada, quanto a intelectualidade, que é o quê? A compreensão mais adequada. E a compreensão, a compreensão é multifacetada, de facetas científicas, de facetas de crença, de facetas dinânicas, que se transformam enquanto o filme transcorre. mas o problema é que todo aristocrata ele tem uma influência muito grande nas pessoas. Ele é um grande exemplo, um grande referencial. E ser um grande referencial também carrega grandes responsabilidades, porque você, de algum modo, vai guiar o olhar de todos aqueles que te veem como referência. como aquele que, de fato, tem autoridade. Autoridade é autoridade mesmo. É aquele que repousa a credibilidade, repousa uma boa leitura, uma boa realidade, uma boa narrativa. Essa narrativa, como eu disse, ela pode ser, de fato, mais lastreada por uma observação mais, por assim dizer, minuciosa. Mas mesmo a maior minúncia de todas, há uma minúncia que transforma aquilo que observa. e o filme que ela observa, ele não se limita a essa transformação. Então, é como se você tentasse aprender algo que fosse invisível e você disse que capturou com a mão algo que não estava ali. Você busca colocar em jarras, em potes, coisas que não podem ser controladas, coisas que não podem ser apreendidas. E esse é um paradigma do intelecto. O intelecto, ele sempre, para ser intelecto, ele tem que ter um pouco. tem que ter a lente que define o contorno e define o visível. O visível no sentido de esclarecimento. E o visível é, em grande parte, uma... uma... uma miragem. Uma miragem. Você não consegue enxergar incompletude. Você enxerga as sombras ou as danças. As danças possíveis e potentes da própria existência. Em tese, é mais ou menos isso. Então, esse é um dos dilemas, dos paradigmas do aristocrata intelectual. É uma pessoa que enfrenta e reage e realiza-se no mundo, né? Sendo ela, ao ser intelectual, um alto foco, né? Toda vez que você coloca uma lente para enxergar algo, esse é algo que você enxerga por contraste e reflete quem você é. Então, ao enxergar o mundo e realizar o mundo, ao conhecer o mundo, eu conheço a quem? A mim mesmo. Porque eu estou no mundo. O aristocrata e a intelectualidade, elas estão presas no mesmo contorno de realidade. Elas são parte da mesma estrutura maior. Né? Então, você foca, realiza, compreende, compreende o externo e o externo é você e você compreende o interno automaticamente e isso te dá ego. E ego te dá credibilidade novamente, autoridade e peso. E esse ego, ele pode ser pernicioso porque ele se torna oligárquico, estudante e é muito comum. Todas as pessoas aprendem a seguir lentes, a aceitar lentes, de vez em quando a distorcer as lentes herdadas e modificá-las, alterá-las. Ou mesmo, alguns inovam e criam lentes inevitavelmente porque é... não é mais instintivo, no caso, né? Você tem a graça do contorno através da observação da existência. E mesmo que você não adquira de base histórica, temporal, uma lente sólida ou definitiva ou mais bem feita, mais completa, você constrói a sua lente. E nesse caso vai ser mais... não incompleta, mas mais original. Uma originalidade de visão. E aí você pode novamente se tornar um aristocrata. Ou não. Você pode ser simplesmente alguém normal em a sua perspectiva, que não é a melhor perspectiva, que entende a equivalência das perspectivas, que entende a harmonia das perspectivas, a soma e ao mesmo tempo a ineficiência de todas elas, a ineficácia. Elas não esvaziam aquilo que observam, elas colapsam aquilo que observam e aquilo que colapsam. também não define elas, as pessoas que observam em completude. Elas nunca são completas, nem o que observa é completo, nem aquele que observa ou a gente que observa é em si mesmo completo. É uma busca constante por preenchimento. Onde você agarra com as mãos as miragens. Constantemente. Então a vibe desse vídeo, desse Filosofia Viva, Filosofia Marginal, é entender as nuances das lentes que usamos para enxergar o mundo, para enxergar a realidade. para, de algum modo, valorá-la. Valorá-la mesmo, dar valor, dar peso, significado. E como essa intensidade de valoração define a nossa própria identidade, depois, como dito, como reflexo. Como um rebote. E aí, aquele que observa, observa a si mesmo dentro do filme, mesmo estando na plateia. Lembra um tanto quanto Filosofia Sankhaka'rika. é uma dualista, né? Mas é interessante ver nessa unicidade dualista. Unicidade dualista é boa. É unicidade. E aí, depende de como você vê as identidades das... ou como você define as características, os atributos, tanto daquele que observa, quanto daquele que observado. Se você segmentar os dois, como se fossem coisas diversas, aí você vai para uma Filosofia dualista. Se você não segmentá-los, você consegue manter uma Filosofia holista. Completa, né? Sem precisar de segmentações e partes, por assim dizer. Enfim, esse é um vídeo bastante abstrato, mas é divertido falar sobre esse assunto. Não era bem isso que eu estava pensando, para falar a verdade. Eu não lembro exatamente o que eu estava pensando antes. Mas... Brincar um pouco com o intelecto, brincar um pouco com a percepção, com a capacidade de conhecer, cognocer. E de, também, ao mesmo tempo, autocognocer, que é autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, de autonomia e, aí, também, de autenticidade e, também, nesse caso, de aristocracia. O aristocrata. É interessante. Como eu disse, ele pode se romper e se desviar da aristocracia por uma oligarquia ou uma oligarca, o reino dos mais poderosos e não dos mais qualificados e o poder é o que corrompe e o que deixa você, de algum modo, impotente e paralisado. ao mesmo tempo que paralisado, dependente e, em grande parte, decadente. Também. Parte. É mais ou menos isso. Acabo por aqui. Esse é um vídeo bem bizarro, mas eu não sei, talvez você se divertiu de ouvir. Procicione ao vento, com o tema central. Obrigado pela presença. Até a próxima. Mais um tema um tanto diferente. Falou, falou. Tchau.